Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim No seu atroz, mas sou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu, caçador de mim Nada a viver senão O poder da luta Nada a fazer senão Esquecer o meu De abrir o peito à força Uma procura